E aí pessoas, tudo bem? Se não for pedir muito, já deixa aquela curtidinha aí no vídeo. Espero que você entenda e goste da resolução da questão que vai ter aqui. E se você quiser acompanhar todos os próximos vídeos e aprimorar a sua matemática, também já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, dá aquela moralzinha, beleza? Vamos para a questão, bora! Essa questão é uma questão do Enem 2015. E ela é uma questão, pessoal, que assim, na época desse Enem, ela gerou muita dúvida nos estudantes. Mas muita dúvida mesmo. Mas, garanto para você, ela não é uma questão tão complicada assim. O que a gente tem nessa questão é o seguinte, olha só. Uma indústria produz malhas de proteção solar para serem aplicadas em vidros, de modo a diminuir a passagem de luz a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente. Nas direções vertical e horizontal, são aplicadas fitas de 1mm de largura, tal que a distância entre elas é de D-1mm, conforme a figura. A figura está ali embaixo para a gente analisar depois, tá? O material utilizado não permite a passagem da luz, ou seja, somente o raio de luz que atingir as lacunas deixadas pelo entrelaçamento consegue transpor essa proteção. A taxa de cobertura do vidro é o percentual da região da área coberta pelas fitas da malha, que são colocadas paralelamente às bordas do vidro. Essa indústria recebeu a encomenda de uma malha de proteção solar para ser aplicada em um vidro retangular de 5 metros de largura por 9 metros de comprimento. A medida de D em milímetros para que a taxa de cobertura da malha seja de 75% é... Então, pessoal, assim, ó, é uma questão que, como eu disse, ela parece ser uma questão bem complicada, assim, ó, bem complicada, mas ela não é tão complexa quanto parece, tá? Tem uma outra coisa aqui que você tem que ficar atento, que vai te permitir fazer a questão com um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho menos de medo, que é o quê? Porque, primeiro de tudo, tá, é dada a figura, e se você lê o texto com um pouquinho de calma, você consegue entender sobre o que está sendo falado. É como se fosse uma película, só que essa película tem telinhas, e essas telinhas, né, são usadas fitas que fazem com que o sol não penetre através dessas pequenas linhas, dessas pequenas fitas. Apenas a área que não é coberta pela fita vai ter passagem de sol. Então, começamos dessa ideia, tá? Outra coisa, ele está falando sobre a taxa de cobertura da malha, e aí esse é o ponto que eu acho que talvez seja o mais importante. Se ele está falando sobre a taxa de cobertura da malha, não existe a menor necessidade de a gente pensar nas dimensões do vidro, ou seja, essa informação de que o vidro retangular de 5 metros de largura por 9 metros de comprimento está ali só para te deixar zonzo, é só para te atrapalhar, não vai ter importância absolutamente alguma, porque o que ele quer é falar sobre a taxa ali, né, de cobertura da malha e a distância D, que só pertence à malha, é sobre a malha, ok? Vamos analisar aqui agora, então, a figura, né? A figura da malha, ela tem exatamente essa ideia aqui que está sendo botada para a gente na figura. Vários entrelaçamentos de fitas, em preto é a fita, cada uma com um milímetro ali de espessura, certo? É dada a distância D, é importante se atentar à informação dessa distância D, ao mesmo tempo que é importante se atentar que a distância entre as fitas, né, é de D menos 1 milímetro, isso aqui a gente vai acabar utilizando. E aí, gente, assim, antes que você talvez pense, putz, então eu vou ter que, sei lá, pegar a área dessa malha que eu estou trabalhando aqui nesse momento, e a minha resposta para você é não. A área da malha, ela não importa, o que importa é a taxa de cobertura, isso aqui é só um pedacinho da malha. O que interessa para a gente é a gente fazer um recorte dessa malha e observar o que acontece nesse recorte, tá? Olha só, eu vou vir aqui e eu vou pegar um pedacinho dessa malha. O pedacinho que eu vou pegar, pessoal, é exatamente esse aqui, quer ver, ó? Esse aqui que está aparecendo em vermelho para vocês. Esse recorte da malha é o que vai nos interessar, ou seja, é um quadradinho, tá? É um quadradinho, obviamente, meu quadrado aqui não vai ficar bem desenhado, né, gente? Mil perdões por isso. Esse quadradinho, ele tem uma parte dele que é coberta pelas fitas, que fica mais ou menos assim, né? Então, fica algo mais ou menos nesse sentido. E a gente vai observar que a base desse quadradinho, né? Na verdade, é um retângulo, né? Eu estou falando quadrado aqui, mas não necessariamente é um quadrado, né? Mas a base desse retângulozinho aqui é exatamente a medida de D que foi fornecida para a gente na figura, né? É exatamente a base aqui desse retângulo que eu peguei. Então, a gente já sabe que a base desse quadrado é D. E a gente sabe também que a espessura dessas fitas, né? Tanto aqui quanto aqui, é de um milímetro. O que significaria dizer também que essa partezinha aqui, que não teve... Aliás, desculpa, né, pessoal? Posso afirmar que é um quadrado porque a medida de D também foi fornecida aqui na lateral, né? Esqueci de informar isso, né? O D também foi fornecido aqui. Então, sim, é um quadrado. Já posso afirmar isso. Eu ia concluir isso depois, mas está afirmado, tá? E aí, o que acontece, na verdade, é... A gente tem, então, um quadrado grande ali de dimensões D por D e a gente tem um quadrado menor aqui, ó... Que justamente tem dimensões D menos 1 por D menos 1. Por que esse quadrado menor tem dimensões D menos 1 por D menos 1? Pessoal, é só você pensar ali, né, que ele tem uma base D e tira um pedacinho da fita ali que mede 1 milímetro. Então, é a distância D tirando 1 milímetro. A mesma coisa com a altura, é a distância D tirando 1 milímetro. Então, a gente tem essa diferença entre os dois quadradinhos ali, né? A gente tem um quadrado grandão, que é D e D, e a gente tem um quadrado menor, que é D menos 1 por D menos 1. Tá certo? Aí, agora, se a gente voltar para o texto, a gente vai verificar que o quê? Ele fala que ele quer que a taxa de cobertura da malha, ou seja, a taxa dessa área que não permita com que os raios solares ultrapassem a malha, é de 75%. O que significa, de maneira alternativa, a gente dizer que a gente quer que só passe 25% da luz que for entrar. Como a questão fala que a luz só entra onde não tem fita, trocando em miúdos, o que a gente está falando é, a gente quer que a área desse quadrado onde passa Sol, ou seja, onde não tem fita, a gente quer que a área desse quadrado aqui, de dimensões D menos 1 por D menos 1, corresponda a 25% da área do quadrado total. É isso, pessoal! É só isso! Tá? Então, todo esse cálculo e vidro retangular, e olha o desenho dessa malha, cheio de letra, complicado, é só isso. Você vai pegar um recorte da malha, analisar o que está acontecendo ali, e perceber que o que ele quer, na verdade, é que a área do quadradinho pequenininho, que não tem malha, seja 25% da área do quadrado total. Isso seria correspondente a dizer que 75% da área do quadrado total é ocupado pelas fitas e, portanto, é a área de cobertura. Tá? Então, vamos pensar agora assim. Como que a área do quadrado é o lado do quadrado ao quadrado? Então, vamos pensar o seguinte. A gente tem o seguinte. A área do quadrado menor vai ser dada, então, pelo lado do quadrado menor ao quadrado. E a área do quadrado maior é o lado do quadrado maior ao quadrado. Por que eu estou fazendo uma divisão? Porque o que a gente quer é que isso aqui, a área do quadrado menor em relação ao quadrado maior, corresponda a 25%. Só que, pessoal, 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, que se você for simplificando por 5, eventualmente você chega em 1 quarto. Ou seja, eu posso vir aqui e dizer assim, eu quero que esse 25%, a razão entre essas áreas, seja de 1 quarto. E agora, eu quero que vocês percebam outra coisa. Ali, onde a gente tem a razão entre as duas áreas, as duas estão elevadas ao quadrado. Então, eu posso reescrever essa fração da seguinte maneira. Eu posso vir aqui e dizer assim, eu não vou escrever o numerador ao quadrado sobre o denominador ao quadrado. Eu vou botar como se fosse a fração inteira ao quadrado. Então, eu vou vir aqui, tem uma fraçãozinha, e eu vou dizer que essa fração inteira tem que estar ao quadrado. Esse expoente 2 pode ir para o outro lado como mais ou menos a raiz. Então, a gente vai ter d menos 1 sobre d tem que ser igual a raiz, mais ou menos a raiz de 1 quarto. Só que assim, vamos fazer isso aqui de uma maneira um pouquinho mais ágil. Vamos pensar. A opção de menos não vai entrar aqui. Por que não? Porque essa fração é uma razão entre áreas, não existem áreas negativas. Então, a razão entre duas áreas não pode ser negativa. Então, a gente vai considerar somente a resposta positiva. E qual é a raiz quadrada de 1 quarto? É a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 4. Ou seja, a gente vai ter a raiz quadrada de 1 quarto como sendo 1 meio. E agora, pessoal, basta que a gente multiplique cruzado. Se a gente multiplicar cruzado, a gente vai ter basicamente que o 2 vai multiplicar o d menos 1 em chuveirinho. Então, a gente vai ter 2d menos 2 tem que ser igual a d vezes 1, que é d. Se a gente resolver essa equação, a gente vai ter que 2d menos d é igual a 2. E, rapidamente, a gente acha que essa distância tem que ser de 2. 2 o quê? 2 milímetros, tá certo? O que nos dá exatamente a nossa alternativa A. Tá vendo, pessoal? Olha só como é importante a gente trabalhar uma questão como essa. Ela não é uma questão fácil. Ela é uma questão difícil. Tá? O que realmente ela não tem de difícil é o cálculo. A parte matemática, não, vou fazer um cálculo aqui. O cálculo é simples. O cálculo é bobo. O que realmente dá um pouco de trabalho aí e torna as coisas difíceis é a interpretação do problema. Então, assim, ela parece ser uma questão difícil de interpretação e cálculo. Eu digo que ela passa a ser uma questão razoável no sentido do cálculo. Porque a interpretação realmente é o cão chupando mano. Tá? Mas eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha entendido. Tente fazer ela sozinho. Você vai ver que não é tão difícil assim. Belezinha? Beleza?